Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí Pronto E aí Só fugir aqui Pronto E aí 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 O que é isso? 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 Olha aí! O que é isso? Vou recuperar o vídeo O que é que eu quero fazer? na época Vamos lá. 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 Vou desculpar muito Oi todo mundo, é? E olha pra mim E olha pra mim E olha pra mim Não é, já vão E olha pra mim Como quer tira-o? Seu opção Não é, não é? Não é, não. Vamos lá. 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 Quase morreu. Vamos lá. 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 Vamos lá.